Fala galerinha que curte Marvel dos Neios de Campeões, Arati 28 aqui, beleza? Bom, esse vídeo foi muito pedido, a galera pediu muito mesmo no meu WhatsApp aí, Arati me ajuda, Arati estou com dificuldade no RDL, não consigo passar a guilhotina, já conversei com o Play e tal, Play um e outro, sempre fala que não dá mais para passar, está bugado o RDL Bom, eu quero só tirar, na verdade eu quero me defender aqui rapidamente, sobre alguns comentários que enrola aí, tanto no meu canal, seja aqueles comentários embaixo no vídeo, quanto em outros grupos Ah, porque eu sou mercenário, porque eu faço evento e cobro, bom, primeiro eu vou te falar uma coisa, nesse game, o game foi criado para você jogar e dedicar muito tempo mesmo Se você não tem tempo para jogar, natural seria que você jogasse qualquer outro tipo de jogo que não dependesse de tanto tempo para você evoluir Ah, se mesmo assim você gosta do game e fala, não, eu quero crescer, ah, se você for, por exemplo, tem evento que a dificuldade é tão grande que você, não, deixa eu expandir isso aqui para ficar melhor isso Tem dificuldades em alguns eventos que, se você não tiver uma familiaridade no game, uma certa destreza, você acaba gastando muito com unidades para passar o evento e não consegue, beleza? Então tem pessoas que analisam muito isso, bom, em vez de eu comprar um modinho ou mais de unidades para tentar fazer um evento e não conseguir, eu vou pagar para quem consegue fazer E vai sair mais em conta, que logicamente sai bem mais em conta, tá? E RDL2, ah, se você faz de graça, impossível, RDL1, pior, não tem arena, não, não tem como Porque são eventos que você vai dedicar horas ali fazendo aquele evento e não existe possibilidade nenhuma de se fazer um evento como esse 0800 para alguém O canal já passa para vocês aqui, eu, por exemplo, quando passo um vídeo para vocês aqui no canal A ideia é tentar te ajudar da melhor forma possível, passo bem detalhado, os vídeos ficam longos Tem pessoas que reclamam para mim, ah, você passou um vídeo lá, mas o vídeo está grande demais, faz um vídeo menor Tipo assim, difícil para mim é encontrar o tempo para fazer os vídeos, tá? Porque eu jogo na minha conta, tem eventos que pega para fazer, então é muito complicado eu parar assim, ir lá fazer vídeos Cortar, pegar os trechos mais importantes e aí depois tem o problema da narrativa Ou seja, fazer uma narração como eu estou fazendo aqui para vocês Gravei o vídeo, fiz o vídeo no meu aparelho, pôs no PC e agora estou pondo o áudio, comentando e colocando algumas informações adicionais Então isso é muito complicado para mim fazer isso, porque o tempo que eu perco fazendo tudo isso aí É um tempo que eu ganharia lá no evento fazendo uma arena, qualquer evento para qualquer outro, ou um outro player Ou meu próprio evento, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que... ao objetivo desse vídeo Que é passar aquela dica federal de como derrubar o Wolverine do RDN, beleza? Eu estou utilizando a guilhotina aqui Não utilizei o Lord porque é uma luta demorada e o meu aparelho, infelizmente Eu estou gravando no Android e dá meio que um lag meio federal quando eu estou fazendo lutas longas Então por isso que lá, geralmente eu levo... quando eu estou lá na sequência... melhor, desculpa Com uma quantidade de 250, 300 hits, eu vou lá e acabo... vou dar uma parada, o telefone não responde a tempo E eu acabo levando um golpe ou outro e aquilo ali é de tirar a paciência Você está lá com quase 300 hits, às vezes ou até mais e vai lá e leva um E1, por exemplo Você vai fechar a defesa, o telefone não responde a tempo Aí é sofrimento, né meu amigo? Aí é de deixar qualquer um louco Então por isso que eu não estou gravando... não fiz derrubando o Wolverine lá do RDN com o Lorde Primeiro que se eu tentasse fazer, eu iria fazer na minha conta que o meu Lorde está bem duplicado Eu iria fazer com 4,40, porém... ia perder muito tempo que eu não estou dispondo Então eu não estou dispondo desse tempo, então com a guilhotina eu estou fazendo evento para alguém Já peguei e gravei, esse RDN nem é meu, era de um player que eu estava fazendo para ele E aí aproveitei e já gravei o vídeo e estou tirando as dúvidas para vocês aqui Notem muito bem que o maior erro no RDN, talvez você que tem dificuldade já tentou chegar nesse Wolverine aqui Ou melhor, já chegou nele, já tentou passar com a guilhotina e não conseguiu Por conta daquelas almas ali, vocês podem observar que iniciou com 4 almas Caiu para 2 almas Aqui é o limite para você estar utilizando o especial, beleza? Você tem que usar o especial exatamente com essas duas almas aí ativas Se você deixar cair, ou seja, mais uma alma Ou seja, se estiver com uma alma só, não vai funcionar a maldição aí dessa espada da guilhotina, beleza? Mas note que, mais um detalhe, mas isso aqui é um segredo, tá? Que eu estou contando para vocês que, creio que nenhum player que consegue fazer a RDN Derrubar o Wolverine com a guilhotina vai te passar isso Porque isso aqui é o segredo que vai fazer o cara ir lá e conseguir passar E o interesse do canal é te ajudar O canal aqui não está aqui para te extorquir Ou forçar você pagar, gastar no jogo Ou pagar para fazer qualquer evento Não, tem pessoas que me procuram e falam Ah, tio, eu não tenho como fazer porque eu não tenho tempo Ou eu tentei fazer lá e não consegui Mesmo com suas dicas, tentei passo a passo e eu não consegui Aí tem uns que não tem aparelho que consegue responder bem Aí acaba entrando em contato, conversa comigo A gente negocia, eu vou lá e faço para ele, beleza? Então é dessa forma Mas antes disso eu ainda passo a dica Não, faz assim, faz assada E quando o cara fala Não, eu já tentei e não consegui Aí tudo bem A gente vai lá e muda a conversa E de repente eu faço Eu fecho o evento para o player Mas voltando aqui ao RDN Vocês podem ver que eu deixei exatamente bater 28 golpes Eu deixei aquela regeneração Aquele terceiro buff quase finalizar E dei o E2 com o Wolverine sem nenhum buff ativo Aí olha onde está a magia Ganhei aqui uma distância Deixei ele com o especial dele cheio E ganhei distância mais uma vez Ok? Ali ativou dois bônus E eu ganhei distância para que ele não ativasse o E2 dele, beleza? Com isso ganhei mais quatro almas, tá? Para quem tem dúvida sobre a guilhotina Que não tem como você derrubar o Wolverine Por conta das armas É lógico que se você não conseguir Administrar a luta a ponto de Usar um E2 no tempo das quatro almas Realmente você não vai conseguir Se zerar aquelas almas Você pode pausar a luta e sair Abandonar a luta E perder o seu reviver Porque você vai levar o dia todo Mas não vai conseguir derrubar ele, beleza? Então tá Tirei ali em torno De 24% De life dele Tá? Aí ou seja Para você ganhar uma alma Com a guilhotina Você tem que tirar 6% de life do oponente Se eu ganhei quatro almas Quer dizer que eu tirei ali dele 24% Tá? Do HP dele Então aqui a brincadeira Continua Ali ele continua apelando Ele dá muito E1 Se você ficar muito em cima Então o ideal É você ficar sempre atento Para não levar esse E1 Outra coisa Vocês podem ver que ele encheu Melhor Que a guilhotina já está com o E2 pronto Três Três almas novamente E ele ativou dois buffs E o que que acontece? Dou mais umas pancadas E o que que aconteceu ali? Foi quatro buffs ativos Eu com três almas E eu soltei aqui O especial E note que eu ganho distância de novo Para ele não soltar o especial Mas ali ele soltou Porque quando ele está com a barra de poder cheia Ele ativa aqueles buffs de 12 De 12k De regeneração Então se você ganhar distância E ele tiver com duas barras de poder A chance dele ativar o buff de 12k de regeneração é grande Então por isso que eu estava ganhando distância Mas ele estava apelando do mesmo jeito Então aqui vocês podem ver Que a luta finalizou E eu com a minha guilhotina ali No caso com seis almas Beleza? Então Para quem achou que Que não dava para derrubar O Wolverine com a guilhotina É só questão de saber lutar Beleza? Outra coisa Deixa eu te mostrar outro vídeo Eu só salvei esses dois vídeos aqui Porque tem outros No meu No meu aparelho Porém Esses foram os mais curtos Tem uns que até demorou um pouco mais Dois minutos Dois minutos e meio Para conseguir derrubar o Wolverine Aqui outro detalhe Quando você entra com a guilhotina Quatro estrelas Contra ele Se ela não estiver adubada Você pode fazer o seguinte Você pode deixar o Wolverine Te dar uma espancada Na sua guilhotina Que você vai ganhar poder E com isso A chance de você encher O seu O seu O seu especial Mais rápido É Bem maior Ou seja Aqui eu até Deixo ele Ele dar umas pancadas Um pouco mais a frente Para ela encher logo o especial Tá Aí agora eu paro Tá Aí ó Já enchi o especial Com Hoje eu estou com Com o E2 aqui E com três almas Beleza Isso porque eu deixei ele bater Na guilhotina Se eu não tivesse Se eu só estivesse Esquivando E aparando Eu não estava com o especial Cheio aqui ainda Beleza Só que como é uma guilhotina Três estrelas Desculpa Quatro estrelas Ela aguenta essas pancadas Se fossem três estrelas Não ia aguentar Beleza Então o que que eu faço aqui Eu forço O especial Fecho A defesa E a Eu estou quase Chegando A três A três Barra de poder É no momento Que eu exatamente Solto o especial Com ele também Sem buff Aí o que eu faço Começo A Hitar Ele ativou Dois Dois buffs ali Eu ganhei Distância dele Eu estou ganhando Essa distância Exatamente Por conta Da Da regeneração dele Vocês podem ver aqui Que ele está com duas barras E olha lá o quanto Que ele estaria regenerando 14k 14.2k Então seja Dois buffs de 6.1 Mais ou menos Ali De regeneração Se eu ficasse em cima Ele iria soltar o especial E automaticamente O que ia acontecer É que O buff iria cair De 6.1k Para aquele buff De dois De três pontos Alguma coisa Cai pela metade Então Iria demorar Para derrubar Vocês podem ver Que já estou com Seis almas ali E ele começou E a maldição Acabou Soltei novamente O especial Queimei duas almas Mas já ganhei Já Já consegui ainda Manter ainda Três almas ali Ganhei distância ali E continuei irritando E o que que acontece Ele começou A degenerar Mais ou uma vez Outro especial Seguido E ainda estou Com seis almas Beleza Então Eu fiz esse vídeo Exatamente Para te ajudar Nesse Wolverine Para você ter Plena certeza Que independente Da guilhotina Que você pegar Para lutar No RDL Você vai conseguir Beleza Não vou dizer Que Que você vai conseguir Fazer Isso Com Com uma guilhotina Duas estrelas Eu creio que você não vai conseguir fazer Até porque também Eu nunca fiz o teste E também não vou perder Meu tempo De tentar Ir lá com uma guilhotina Duas estrelas Aí não dá certo Eu tenho que voltar O RDL todinho de novo Então Não faço isso E também Os xaropes Que fizeram isso Foi o que acabaram Complicando a guilhotina E fez com que acabam Mudasse aí O sistema Que ela ganhava alma Antes Era Era Para um hit Ou seja Para o crítico Ela encaixava o crítico No oponente E o oponente Começava Cada crítico Que sofria Ela ganhava alma Então Depois Quando Rolou um vídeo Na internet Um cara derrubando O Wolverine Com a guilhotina Duas estrelas A caban foi Nerfou ela Botou só quatro almas Mas é lógico Que o cara fez isso Na época Que existia aí O bloqueio perfeito Tá Agora vai tentar Fazer essa gracinha Lá com Com ela Sem bloqueio perfeito Não vai rolar Beleza Então galera Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Até aqui Se gostou Não esqueça Daquele joinha Para ajudar o canal Estamos batendo Quase 5k de inscritos Quero ressaltar Que No 5k de inscritos Vou estar aí Fazendo um sorteio Geral Para toda a galera Do canal Independente Que seja inscrito Ou não Se você só acompanha O canal Mas vai ter Lógico Uma regra simples Vou postar um vídeo E vou exigir Um comentário somente Mesmo que seja um boi Oi Arat Naquele vídeo E vou pegar A url Daquele vídeo E vou Sortear Se apareceu lá Por exemplo Seu comentário Só mesmo que seja um oi Um único comentário No vídeo Você será o ganhador Provavelmente vai ser Um pacote de unidades De 850 unidades Beleza Vai ser aquele pacote Comprado na sua conta Se você não tem Insignia Uma chance de você ganhar Insignia Vai ser Exatamente nessa promoção Caso você ganhe Por exemplo Seja contemplado Quando nós Batermos 5k de inscritos Beleza Outra coisa Do projeto Hoje Dia 30 Dia 6 Vai ter O sorteio Do Odin Se você não estiver Participando do projeto Não tiver interesse De participar do projeto E para estar concorrendo Ao Odin Do dia 6 Agora Não se esqueça De me procurar Olha aí Abaixo Na url Desse vídeo Embaixo do vídeo Você vai encontrar O meu contato De whatsapp Manda mensagem Mas lá É lógico que o projeto Tem uma taxa Para concorrer A 2 Odin Ou seja Dia 6 E dia 20 Desse mês Agora De De maio Tá E para quem Estava aí Aguardando o vídeo Antes de ontem Não rolou Porque foi meu aniversário Tá galera Então Eu fiz aí Mais um ano de vida Graças a Deus Eu não tive como Postar o vídeo Para vocês Mas tá aí O vídeo Hoje Mais tarde Vai ter outro vídeo Hoje eu tiro O dia Só para Editar os vídeos Passar O áudio Uma faixa De áudio Para vocês Na narração E postar o vídeo No canal Valeu Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau